Sabe aquele bolo de coco fofinho, molhadinho, empanado no coco, bem macio, que derrete na boca? É esse bolo que eu vou ensinar para vocês hoje no meu canal. Olha que receita maravilhosa de dar água na boca. Então vem comigo que eu vou te ensinar um modo fácil e rápido para fazer esse bolo. Bom pessoal, olha só, nós vamos começar esse bolo adicionando os ovos na batedeira e aqui eu não estou fazendo pão de ló. Eu vou adicionar os ovos, o açúcar e vou colocar para bater até essa massa ficar esbranquiçada, até os ovos ficarem claros e criar volume. Olha só, cresceu, o que acontece? Eu vou adicionar óleo, eu vou deixar todas as quantidades na descrição do vídeo e também vou adicionar a essência de palmilha, que vou deixar bater durante uns 3 minutinhos e aí eu vou adicionar a farinha que eu pedirei. Não só a farinha, como o açúcar também, gente. Eu não estou fazendo pão de ló, eu estou fazendo uma massa de bolo na batedeira, onde você pode também usar o liquidificador para bater os líquidos e depois em outro recipiente adicionar os secos ou fazer na mão mesmo em um recipiente. Adicionei toda a farinha, agora eu vou adicionar leite morno, não é em temperatura ambiente. Eu dei uma mornada nesse leite, temperatura de mamadeira de criança e vou adicionar a minha massa. Tudo batendo em velocidade média, gente. Olha só. Agora, por último, eu vou adicionar o fermento, deixo dar uma leve batida e depois desligo a minha batedeira. Olha que legal. Fácil, rápido e bem prático. Aqui eu tenho uma forma que está untada só o fundo, gente. Eu tenho, eu costumo usar essa técnica de só untar o fundo da forma, porque o bolo vai crescer, vai colar nas laterais e ele fica uniforme. E depois eu venho só com uma espátula, com uma faca, soltando as laterais, para não correr o risco de ter que nivelar o meu bolo. Meu forno já está pré-aquecendo a 180 graus. Olha só. Vou levar para o forno agora e deixar uns 35 minutos. Olha só. Artou, gente. Agora o que eu faço? Vou usar uma espátula para soltar as laterais. Como eu já falei para vocês, você pode usar uma faquinha para fazer isso. O bolo fica nivelado certinho. Olha só. E agora eu vou cortar pedaços desse bolo, gente, para poder mostrar para vocês como que eu vou fazer. Eu poderia também jogar uma calda aqui por cima, nessa mesma forma. Mas eu vou cortar uns pedaços e vou mostrar para vocês como que eu vou fazer. Vou passar numa calda feita com leite condensado, leite de coco e leite. Eu vou deixar tudo na descrição do vídeo. Não se preocupe. Olha só que bolo maravilhoso, gente. O cheiro é incrível. Olha só. E aqui eu vou adicionar o leite condensado e aí você usa a marca que você quiser. Eu estou usando uma caixinha aqui do leite condensado. Também vou usar um vidro de leite de coco. Olha só. Vou colocar aqui. Leite de coco. E a mesma quantidade do leite de coco eu vou adicionar aqui de leite. Vou misturar tudo isso. E vou começar a molhar esse bolo, os pedaços de bolo. Vou molhar nessa calda e passar no coco. Aqui eu estou usando um coco mais granulado. Mas você pode usar o coco que você quiser. Um fresco, um coco úmido, um coco fino, um coco grosso. Eu estou usando aqui um mais grosso que é para deixar ele mais bonito e mais aparente. Olha só essa massa como fica. Fofinha, leve e muito gostosa. Eu estou umedecendo aqui. Gente, se suas mãos estiverem limpas, não tem problema nenhum. Você pode usar um pegador, você pode fazer direto com as mãos, usar a uva. Mas se as suas mãos estiverem limpas e higienizadas, não tem problema. Olha só. Empaneia aqui no coco e olha como que fica. Vou fazer em todos e mostro para vocês. Olha só, gente. Que delícia que fica isso. Olha só. Agora eu vou mostrar para vocês uma opção para você dar de presente, para você vender. Ou até mesmo fazer poções individuais e servindo aos poucos a sua visita, ao seu convidado. Olha só. Um pedaço de papel alumínio. Você vai dobrar as laterais como se estivesse fazendo um embrulho para presente. É muito simples, fácil. E aí você pode fazer o embrulho ou a dobra que você quiser. Eu estou fazendo aqui uma simples só para mostrar a vocês. Olha só. Dobrei aqui, olha. Ele mantém mais geladinho, mais umedecido, bem molhadinho dentro da geladeira. Assim você deixar. Olha como fica. Bonitinho e gracioso para você dar de presente. Valeu!